Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Barcelo do canal Binax mais uma vez, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação de 5 notebooks em uma única vez. Eles estão todos com Windows 7, vou atualizar pro 10. Todos eles originais, vou instalar em uma única só vez. Eles também estão à venda, vou colocar aqui conforme eu vou mandando os passos da atualização. Eu vou pausando o vídeo e retornando passo a passo pra mostrar até chegar todos com o Windows 10 instalado. Ó, tô fazendo um por vez aqui. Eu vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto pra próxima tela. Quatro máquinas, em uma única só vez. Bom, aqui durante o processo de instalação, umas estão terminando mais rápido que a outra, porque estão ocupando a mesma rede. Aí, no entanto, algumas terminaram a primeira parte e outras ainda estão... Por exemplo, essa tem 10%, essa tem 13%, essa aqui tem 10% e essa daqui tem 15%. Assim, quando todos estiverem na próxima etapa tudo junto, eu volto pra continuação da instalação aqui da 5 máquinas e não 4. Já, já eu volto. Bom, pessoal, depois de quase meia hora aguardando, todos estão na mesma tela agora. Essa tela aqui é de avisos e termos de licença aplicáveis. Então, eu vou aceitar uma em cada máquina. Lembrando que 5 Windows instalados nessas 5 máquinas são originais. Bom, o que eu tenho que fazer agora é só aceitar os termos. Aceito o termo dessa. Aceito o termo dessa aqui também. Aceito o termo dessa aqui também. E ainda tem mais uma aqui, ó. Aí eles começaram a fazer o novo processo, né? E daqui a pouquinho eu já volto já, senão esse vídeo vai ficar longão, né? Já, já eu retorno. Voltamos aqui. Agora todos estão na mesma tela. E todos estão na tela pronto para instalar. O que eu vou fazer agora em cada um? Cada um agora eu vou colocar nada. Porque eu vou passar a máquina zerada pro cliente. Vamos na segunda máquina. Também vou colocar nada. Ou seja, ele vai instalar, mas não vai deixar nenhum arquivo. Esta aqui que tá aqui atrás também não vou deixar nada. Ó, vou avançar aqui. Essa aqui também não vai ficar nada nele. E essa última aqui também não vai ficar nada. Agora, ele já passou pra próxima etapa rapidamente. Pra instalar, pra continuar a instalar já. Aí, tá vendo? Depois que eu escolhi nada, ele falou. Pronto pra instalar, não manter nada. Eu vou clicar em instalar. Essa aqui também já liberou a tela, ó. Uma alternada, também instalar. Esta também já liberou a tela. Só clicar em instalar. Essa daqui também já liberou a tela. Só clicar em instalar. E essa aqui, só clicar em instalar também. Agora, todas as telas estão agora preparando pra instalar o Windows 10. Vai ter várias reinicializações. Na próxima etapa, eu já volto pra mostrar como que vai ficar o Windows 10 em cada uma delas. Processo por processo. Até daqui a pouco. Voltando aqui. Eles estão praticamente em 23% da instalação cada um. Alguns estão em 25%. Praticamente aí vai quase na metade da instalação. Vai dar mais uns 25 minutos pra ele finalizar. Vamos aguardar aqui e vou dar mais um pause. Bom pessoal, a maioria deles já chegou na tela final da instalação. Vou mostrar aqui pra vocês. Só um ainda lá atrás que está terminando. Aliás, dois terminando. Três já terminaram. O outro acabou de finalizar. Vou continuar aqui então. Aqui eu vou colocar Brasil. Vou colocar Brasil em todos, né? Pra adiantar. Onde está liberado eu já vou colocar Brasil. Obviamente eu estou colocando Brasil porque eu estou no Brasil. Se eu não estivesse no Brasil, aí seria outro país. Obviamente, né? Aqui tem tipo de teclado, né? Português, Brasil, AB, ABNT. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Isso daqui é sempre mais difícil que ele está atrás aqui, ó. Adicionar, pular aqui. Clica em pular. Aqui Brasil, ABNT também. Pular. E aqui pular que eu não quero adicionar layout. Esse outro aqui, pular também. Agora ele chegou na parte de pedir a senha. O outro ainda não terminou. Aqui esse outro aqui, ele está com 2 GB de memória. Por isso que está demorando um pouquinho. O outro está com 4. Então aqui eu vou colocar a minha senha. Só um minutinho que eu vou digitar a minha senha aqui. Bom, enquanto eu digito a senha neles, eu vou dar um pause e já já eu volto. Pronto, pessoal. Depois que eu saí lá da parte do Wi-Fi e coloquei a minha senha, eles entraram nessa tela aqui, ó. Como você gostaria de configurar? Eu vou colocar todos para uso pessoal. Depois eu clico em próximo. Então, uso pessoal. Próximo. Aqui também. Uso pessoal. Próximo. E aqui, uso pessoal. Próximo. E aqui, uso pessoal. E próximo. Aí ele está pedindo o seguinte aqui, ó. Cria conta de e-mail. Eu não quero conta de e-mail agora. Eu vou colocar na conta offline para todos, ó. Conta offline. Conta offline aqui também. Aqui também. Conta offline. E aqui também, conta offline. Agora ele está chegando nessa tela aqui. Ele está perguntando se eu quero aproveitar a gama completa de serviços, apps. Eu vou colocar experiência limitada, que eu não quero ver nada disso agora. Experiência limitada em todos. Aqui, ó. Experiência limitada. Aqui também, experiência limitada. E aqui também, experiência limitada. Eu sempre coloco cliente, né? Porque eu vou vender ele. Depois o pessoal coloca o nome que ele quer, né? Eu vou colocar como cliente. E avanço. Cliente. Tudo com letra minúscula. Cliente. Porque não é legal você colocar o nome com letra maiúscula, né? Cliente aqui também. Cliente. Cliente. Letra maiúscula, não. Cliente. E avança. Aqui também. Cliente. E avança. E aqui também. Cliente. E avança. A senha eu vou deixar em branco. Depois a pessoa põe como ela quiser, né? Ó. Tá em branco. Aqui também eu vou colocar em branco. Aqui também vou deixar a senha em branco. Aqui também a senha em branco. E aqui também a senha em branco. Aí ele entrou na telinha aqui. Faço mais positivo com a história de atividade. Vou clicar em sim. Aceitar. Sim. Aceitar. E aqui também sim. Aceitar. E aqui também sim. Aceitar. E aqui sim. E aceitar. Pode ver que eles estão todas com a mesma tela. Aqui eu simplesmente vou clicar em aceitar em todos. Simplesmente vou aceitar em todos porque ele já está configurado para o Windows, né? Se a gente mexer em alguma coisa aí, pode atrapalhar alguma coisa na nossa navegação, na nossa configuração de e-mail. Ou então deixar restrito a alguma coisa que a gente gostaria de usar. Bom, enquanto ele prepara para inicializar o Windows, vou dar mais um pause aqui. Prontinho, pessoal. Todos com a tela do Windows pronta. Olha aqui, ó. Todos com a tela do Windows pronta já. Olha aí. Windows original. Tá vendo? Porque foi atualizado direto de Windows 7 original. Conforme tem alguns tutoriais meu, eu me ensino também a fazer esse aqui passo a passo. Todos estão com o Windows original. Daqui a pouquinho eu vou colocar papel de parede um em cada um para ficar diferenciado. Eu vou instalar o pacote Office também. Aí daqui a pouco eu já volto para mostrar como é que vai ficar ele. Um cada papel é diferente, diferente. E com o pacote Office em cada um. Já, já eu volto. Bom, pessoal. Todos os Windows aqui estão preparados para instalar o Windows 10. Windows 10, não. Desculpa. O pacote Office 2010. Agora eu vou instalar um em cada um. Instalar agora. Aqui também, ó. Continuar. Continuar. Instalar agora. Aqui. Continuar. Instalar agora. Continuar. Instalar agora. E continuar. Instalar agora. Lembrando que essas cinco máquinas aqui, todas elas com o Windows 10 original. Assim que finalizar o pacote Office, eu já retorno. E vou instalar o Chrome. Colocar o papel de parede. E também mostrar como é que faz para atualizar ele. Ok? Que vai ser o último processo de atualização. Já, já eu volto. Olá, pessoal. Então, eu terminei aqui de instalar o pacote Office. Como podem ver, todas as máquinas já estão com o pacote Office instalado. Olha lá. Coloquei o pacote Office em todas. Tem uma aqui que está quase caindo. Que eu coloquei para poder ficar bem visível. Agora, eu vou instalar o Chrome. Eu já deixei aqui o link pronto. Para baixar uma em cada página. Vou baixar o Chrome aqui. Eu vou só executar. Eu não vou salvar, não. Vou fazer uma em cada página aqui. Eu já deixei o link pronto para cada uma aqui. Só executar. Para o Chrome instalar automaticamente uma em cada máquina. Estou instalando o Chrome porque a maioria das pessoas gostam do Chrome, né? Então, eu já vou deixar tudo no jeitinho aqui. Aqui, ó. Na sequência, eu vou colocar um papel de parede para diferenciar uma máquina da outra. Executar aqui também. Essa aqui também está com o link aqui já pronto. Chrome aqui, ó. E executar aqui. Agora ele está pedindo aqui para confirmar a instalação. Confirmar a instalação. Confirmar de todos aqui, ó. Cinco máquinas formatadas de uma única vez, atualizando o 7 para o Windows 10. Difícil você ver algo assim no YouTube, hein? Olha só, ó. Cinco máquinas. Na sequência, eu já volto. Pronto. Como eu prometi, falei que ia colocar um papel de parede em cada notebook. Olha aí. O pacote de office instalado com as meninas aí. Ó. Todas com uma foto de um modelo diferente. Para diferenciar um notebook do outro. Certo? Com cada notebook desse, a bateria está durando mais do que duas horas. Notebook excelente para trabalho. Tela de 12.5 polegadas. Ok? Cinco máquinas aí, ó. Cinco máquinas lindíssimas. Tela de 12.5. Intel Core 5, terceira geração. Agora, eu vou mostrar o último processo, que é o processo de como atualizar o Windows. Porque, embora eu tenha instalado ele, ele possui algumas atualizações. Eu vou mostrar aqui o que eu faço para atualizar eles, para entregar eles atualizados para os clientes. Eu digito aqui, update. Eu digito update em todas as máquinas. Aí, eu clico, verificar se há atualizações. Todas as máquinas, eu faço isso. Eu digito update aqui também. Verificar se há atualizações. Daqui a pouquinho, eu já volto na tela, mostrando o resultado. Aqui também, update. E aí, eu estou usando já sem a bateria, viu? Como eles já foram carregados 100% cada um. Tem alguns que estão marcando 3 horas, 4 horas. Mas, eu sempre garanto 2 horas, porque eu não sei se realmente passa das 2 horas. Entendeu? Então, 2 horas é garantido. Agora, se chega a 3, eu já não sei. Porque muita gente vê vídeo. E, às vezes, o vídeo gasta muita energia da bateria. Então, 2 horas está garantido aí. Ou mais. Depende da sorte da bateria. Porque essas máquinas aqui, tem uma que está com a bateria novinha. E tem outras com a bateria meia-vida, que chega a durar um pouco mais de 2 horas. Desde que isso não seja vídeo, né? Isso não vale para vídeo. O vídeo, ele consome muita bateria. Bom, depois que eu digitei update, ele vai clicar aqui, verificar se atualizações. Eu clico aqui. E, ele já começa a procurar. Esse procedimento aqui demora uns 20 minutos. Aí, meu vídeo vai encerrar por aqui. Eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo até o final. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no meu canal. Deixem um like. Deixem um comentário. Eu também vou deixar lá o meu telefone de contato. Para quem tiver interesse de comprar em alguma dessas unidades aqui. Tá bom? Deixa eu abaixar a tela aqui para vocês verem aí a característica de cada um. Tá? Meu WhatsApp vai estar na descrição. E quem tiver interesse, tá? Me chama lá. Alguns vão com 4GB de memória. Outros vão com 2. Alguns vão com... Todos vão com 320GB de HD. Ok? Eles são expansíveis aí até 8GB. Mas eu já vi gente colocando 2 pentes de 8GB. Então dá para você colocar 2 pentes de 8GB nele DDR3 comum. Não é DDR3, mas a DDR3 comum também tem de 8GB. Ok? Se você colocar SSD, a velocidade deles aumenta 20 vezes. Ok? Então fica aí o fim do vídeo. Se inscreva aí no canal do Binex. Por favor, deixa um like. Deixa um comentário. Compartilha o vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Tchau. Obrigado.